Para melhorar o setor da saúde no país, o governo cria o projeto da Melhoria de Diagnóstico Médico em Cabo Verde, projeto que, segundo a gestora do mesmo, vai trazer melhorias de qualidade e eficácia no acesso nas diferentes estruturas de saúde, com a instalação de equipamentos de diferentes serviços de diagnósticos, como a de análises clínicas, imagiologia e da consulta geral. Vai trazer um grande impacto a nível do Sistema Nacional de Saúde, a nível de uniformização das marcas. Outro impacto importante a nível do Sistema Nacional é a formação aos utilizadores e aos técnicos de manutenção. A formação técnica também vai ter reciclagem durante os dois anos após a instalação. No que toca aos resultados esperados deste projeto, espera-se a diminuição das invocações internas para questões de exames e tratamento a nível da fisioterapia, contribuir para a melhoria da capacidade de resposta das estruturas de saúde, levando à diminuição do tempo de espera das marcações das análises e também do tempo de liberação dos resultados, ter o plano de manutenção preventiva dos equipamentos a nível nacional e também diminuir o tempo de paragem de equipamentos por avaria. Desta feita, de acordo com o primeiro-ministro, trata-se de um projeto de grande alcance e que vai trazer muitos benefícios, uma vez que é um setor prioritário, explicando as razões. Primeiro, para a vida das pessoas. Não há melhor bem que nós podemos garantir do que a saúde. Segundo, para a economia do país. E um país que tem no turismo a sua atividade central tem que ter bons níveis de saúde. A saúde é uma das grandes prioridades da Agenda 2030 e brevemente nós estaremos a partilhar e a socializar os aceleradores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a saúde é um dos aceleradores que está identificado, quer dizer, que está colocada na prioridade absoluta para os próximos tempos. A implementação do projeto que tem a colaboração financeira da Bélgica rondou cerca de um milhão de contos para equipar 30 centros de saúde, dois centros de diagnósticos e quatro hospitais regionais.